E aí pessoal, beleza? Meu nome é Olíde Souza, estou aqui para mais um vídeo com a GT e dessa vez vou tentar ser o mais breve possível, um vídeo bem rápido mesmo. Eu fiz um patch aqui, a gente está com uma sala da GT10, como eu já comentei no outro vídeo, e alguns usuários estão usando pedais analógicos junto com a GT e tem a dificuldade de timbrá-los. E perguntaram qual seria a minha configuração básica que eu estou usando, o que eu faço. Então eu preparei esse patch aqui já para demonstrar para vocês a forma do jeito que eu estou usando aqui. O que acontece? Eu peguei a simulação do Fender Twin, basicamente o que eu estou usando aqui? O compressor, o meu Fender Twin, não estou usando equalizador, o equalizador eu deixei para colocar para a distorção. Então o equalizador está desligado e pulei para o FX1. No FX1 eu coloquei o Ressonator 3 e liguei o Reverb. Essa seria a configuração básica para o meu Timbre Clean. Então é o seguinte, esse é o meu Timbre Clean, Fender Twin, só que eu estou usando o Dual Mono, a ligação lá no começo da configuração do pré-antre aqui. Certo? Não está em single, está em Dual Mono. Simplesmente o que acontece? Quando eu aciono o pedal de expressão aqui, volto para trás e acionando ele para frente, eu entro no meu modo manual. A mesma configuração que eu fiz do patch anterior, que seria do Mesa Bug Lead lá, Mesma situação, então eu tenho ele voltando para trás ou entro no meu modo manual. Certo? Então é o seguinte, eu deixei o CTL1 preparado para o meu equalizador e meu CTL2 para ligar e desligar o delay. Como eu aciono o pedal expressão para trás, entra no meu modo manual aqui, que já está preparado o pedal 4 para acionar o tempo do delay. O meu delay eu estou usando um delay análogo, então é simplesmente, é bem simples essa configuração. Então o meu patch aqui do Clean está sem equalizador, eu estou usando os parâmetros de equalização do próprio Fender Twin, da própria simulação. Então ele está suando bem, para mim está bom. Se alguém achar que tem necessidade de colocar um pouco mais de agudo, fica a gosto aí. Quando eu ligo o meu pedal, eu tenho um pedal aqui de drive, que seria o Classic 800 da Fórmula, que é um pedal bem interessante. A característica desse pedal é ter um pouco de excesso de agudo. Então eu estou trabalhando aqui com o meu drive fletado em 50, o meu level está em 50, mas só que o meu tone eu zerei ele. Então ele está proporcionando esse timbre aqui, sem o meu equalizador da GT ligado. Então esse seria o equalizador, simplesmente a equalização, só o meu amplo ligado, simulação, o meu FX1 ligado, o reverb e o compressor. Então essa seria a simulação do Fender Twin junto com o drive saindo do Classic 800. Vamos colocar aqui em 75%, vamos ver como vai soar agora. Lembrando que o meu tone do pedal está zerado, agora vamos colocar em 100%. Voltando aqui a 50%, e eu também tenho aqui o meu pedal de overdrive, que seria o meu fire. O meu fire, aqui eu uso ele bastante para somar com a base, fazer um lance mais brush mesmo. Então aqui os valores do meu pedal de overdrive está em 50 o volume, o ganho eu vou começar a iniciar ele em 15 horas. E meu tone aqui está fletado, está no meio. Então esse é o meu timbre, o clink. Agora, junto com o meu fire. Ele se torna bem discreto. Certo? Vou colocar o ganho do fire agora em 50%. Vamos lá, vamos ver como soa. Lembrando que eu estou usando o fire, ele tem uma chavinha que seleciona dois estágios do pedal, um low e o high. Estou usando o estágio de low, para baixo aqui, para deixar mais fechado. Vamos usar em 75% o pedal. Vamos usar agora o ganho no máximo do pedal. Vamos usar agora o estágio no high, a chavinha alterando acima. Começando aqui em 50% do pedal, o ganho. Vamos usar agora o ganho em 15 horas, o ganho em 15 horas. A chavinha no high ainda. A chavinha no high ainda. Ganho o máximo. E lembrando, estou usando simplesmente a simulação da pedaleira, o meu drive está vindo direto dos pedais. Até agora não liguei o equalizador. O que acontece aqui, eu vou somar o drive do classic em 50% e o drive do fire em 15 horas. Primeiro o drive do classic. Esse é o drive vindo do classic, junto com o meu fire. Coloca o drive aqui em 50 no fire para ver que ele não gosta de escrever. Dá um delay aqui. Certo, esse é o som que eu tenho Usando os drives ligados no input da pedaleira Eu não liguei no return da pedaleira Tá no input da pedaleira E é o seguinte Agora eu vou ligar o meu equalizador Pra vocês sentirem a diferença Quando eu ligo o meu equalizador aqui Ele corta a frequência de agudos Que sobra do pedal do Classic 800 Então, se eu observar O drive aqui do Classic tá em 50 E o tone zerado Então ele tem ainda esse excesso de agudo Que é normal Agora quando eu ligo o meu equalizador Ele é cortado Esse é o som do meu Classic Junto com o equalizador ligado Agora o Fire Tá em 50% aqui Tá galera, o Fire Juntando o meu Delay junto com o Fire Ganhando o Fire Ganhando o Fire no máximo Certo? Essa é a configuração do Fire Aqui junto com o meu equalizador Então, fica essa dica aí galera Eu vou deixar a descrição do vídeo aí O patch extraído aí pra vocês Usarem Mas basicamente Foi bem simples E é Me agradou muito esse som aqui Beleza? Valeu Se inscrevam aí no meu canal Até mais Tchau 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 Tchau